Splash! Episódio de hoje, Queda de Energia. Versão Brasileira Grupo Macias. Bom dia, Dr. Wells. Eu espero que seja, Guilherme. Poderia acessar meu diário? É claro. Gravando, doutor. Nova página. Já se passaram 311 dias desde o surgimento do Splash. O indivíduo começou a usar seus poderes dia após dia de maneira extraordinária. Resolvendo problemas comuns. Estou atrasado. E realizando tarefas comuns. Infelizmente, seu gosto por heroísmo persiste. Não suporto quando decidem treinar o novato de manhã. O fato é que... É melhor não tentar nada. Ele gosta de se exibir. Carteira. Agora. Cara, olha só. Isso é incrível. Você só pode estar brincando, tá? Eu só vou colocar isso aqui no chão. Mas isso é uma loucura. Existem tantas pessoas em Central City e de todas essas pessoas... Você... Você me escolheu. É sério? Você é maluco? Dinheiro. Agora. Tá bom. Mas você vai se arrepender muito disso, cara. E se existisse uma competição de má sorte, você não ganharia só uma medalha. Você ia ser tipo o Michael Phelps. Eu vou contar até três. E vou atirar em você. Um. Tá. Dois. Vai. Se por um lado o desejo dele de ajudar outras pessoas é admirável... Por outro, isso o impede de alcançar todo o potencial de suas habilidades. Mas... Ainda há tempo. Enquanto o futuro continuar intacto, o desaparecimento do Flash causa crise. Cadê o Barry? Está atrasado. Atrasado é bem o estilo dele mesmo. Vocês... Querem saber o que eu tô pensando? Foi mal, galera. Tive um pequeno... Contratempo. Vocês tinham que estar lá. Vou precisar de um tempo a sós com o Barry. Você está encrencada. Agora, se bem me lembro, senhora Allen, nós tínhamos um acordo. Nós o ajudaríamos com seu heroísmo e você nos ajudaria a pesquisar e desenvolver suas habilidades. Eu estou certo? Sim, é claro. Eu sei. Eu só acho que eu me perdi nisso de poder ajudar as pessoas. É que prender os caras maus é muito bom. Mas imagine como seria bom curar doenças, parar o envelhecimento, reverter a paralisia. São boas causas. Mas como eu posso te ajudar nisso? Precisa de mais ressonâncias, mais sangue? Preciso de velocidade. Tudo bem. Velocidade é a chave do progresso. Você precisa evoluir. É que teve um homicídio. Me desculpa, eu tenho que ir. Isso não é só sobre você. Lembre-se disso, Barry. Tá.